Gente, tô grávida e tô com umas inculcações e a gente resolveu bater um papo sobre corpo pós-parto. Tudo por causa dessa deusa que a gente viu que ontem divulgou sua foto de pós-parto. De gêmeos, né? A diva. E a gente já tinha visto antes o tamanho que ficou a barriga dela. Você já conhece Beyoncé? Não. Você já esteve na casa da Beyoncé? Não. Você já foi fazer uma corridinha com ela? Não. Você já tomou banho com ela? Assim, alguém já viu ela pessoalmente? A gente sabe realmente como é esse corpo? Como ficou a barriga dela? Até mesmo grávida? Porque assim, uma foto, ela pode ter uma foto dela grávida, mas a gente não sabe se a barriga era exatamente daquele tamanho. Por que você vê uma foto? Sério, eu que tô grávida, eu vi e eu me animei muito. Eu falei, gente, é possível, porque tá cheio de pano. Sim, a foto tá super produzida. Só que a gente vê, claro, que todo mundo deu aquele zoom no umbigo dela, gente. Pode falar. Você deu aquele zoom. Aquele zoom básico. Aí você dá aquele zoom no umbigo dela e você vê que ela tá com a mão em cima. Tá um umbigo bem desenhado. E que tá reto. E que tá uma barriga lisinha. Mas enfim, pode ser que tenham feito um Photoshop ali no meio desses panos. Sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é uma foto produzida em que tem umas nuances. Então não tá 100% dizendo pra você o que que... Tem muita distração, né? Tem muita distração. Tem muita gente, não olha pra barriga, olha pra barriga. É, exatamente. Os bebês tão ali como um centro, né? E eles geram um volume, chamam uma atenção pra aquilo. O que me chocou também foi esse equilíbrio dela, né? Sim. Você equilibrou dois bebês. Deixa eu ver. E eu com um. Eu não tenho ainda. Mãe com um. E ela já com dois. Né? Linda. Você nem viu onde tá a outra mão dela. Então assim, é uma foto produzida. A gente não tem acesso a saber como de fato foi essa recuperação. Vamos ligar pra ela. O que foi feito pra ela, né, chegar nesse ponto? A gente trabalha com imagem, nós duas, né? Ou afinal de contas eu trabalho com o meu corpo para com outras mães. E a gente produz foto também. Quem que não escolhe recursos pra poder ficar mais sequinha? A gente sabe que a gente vai usar uma alimentação mais leve. Ah é, gente, não. E véspera de foto eu sei muito bem. Você aí que toma diurético, que eu sei. Laxante. Toma os laxantes no dia anterior. Fica com a barriga sequinha. É, já tá aquela, né? Fica assim, ó. A barriga negativa pras fotos. Eu já fiz isso. Claro. Não, então. O que na verdade eu acho que a mãe que tá em casa tem que entender é que o processo pra gente e pra vocês não é diferente. A diferença eu acho que a gente tem recursos e a gente usa esses recursos pra meio que dar uma maquiada. Eu não uso muito no meu dia a dia, não. Se for na minha rede social, tenho as fotos da minha vida real ali. Eu praticamente não uso o jogo de Photoshop. Mas deixa eu te falar, é quase uma afronta você... É uma afronta. Você vê uma foto. Não, quando você vê uma foto natural. A pessoa mostrar... A realidade. Aparecer uma estria. É quase uma... O nosso olhar não tá acostumado. Não. Eu tenho uma modelo americana que ela é considerada plus... Gente, essa coisa de plus size eu acho massa. Ela tem assim, meu corpo, ela é plus size. Tipo, tudo aí que agora eu estou plus size. Mas... Né? A pessoa é normal, ela é plus size. Sim. Aí ela posta fotos assim, tipo, aparece, né? Ela senta, faz uma dobra. Você sentar e fazer uma dobra e você tirar uma foto e você postar... E postar essa foto. É uma afronta. Por que que ela não foi lá e concentrou no FaceTune, gente? É no Photoshop. É surdo, né? É muito melhor você falar que você usou Photoshop do que você falar, não, gente, eu... É verdade. Eu sou assim. Eu sou assim. As pessoas aceitam mais. É muito louco isso. Eu sou atriz, né? Eu vivo no meio. Sim. Eu sei que as pessoas são de verdade, mas mesmo assim... Ainda mais. Eu acredito nas revistas. Você mexe, na verdade... Mesmo você sabendo, você acredita. Você acredita. A mídia faz você acreditar. A chamada da matéria faz você acreditar que aquilo é verdade. Não, ainda mais num momento que a gente fica mais sensível, mais frágil, mais insegura. Mais insegura, com certeza. Eu, quando eu vejo, nossa, pós-parto de fulana, já está amalhando, dá uma felicidade e dá uma frustração, medo. Eu vou ter que correr atrás, mas você pensa, é possível. Mas aí, assim, é possível de verdade? Será que foi tudo tão tranquilo para aquela pessoa? Foi fácil? Eu acho que depende muito das escolhas de maternidade, né? Existem mães que escolhem o parto. Tem mães que escolhem amamentar. Tem mães que escolhem estar cuidando dos seus filhos integralmente. E as suas escolhas, elas têm que estar muito certas do que você quer, né? Então, assim, eu vou falar de mim um pouquinho para vocês entenderem. Porque acho que de mim eu posso falar. Não vou ficar falando da vida dos outros. Vocês podem ver. Tem tudo foto, tem tudo registro. Cheio de Photoshop, mas... Mentira, não tenho Photoshop. Eu escolhi fazer um controle de peso na minha segunda gestação para poder desfrutar de um pós-parto com tranquilidade. Foi um pouco pesado. Você não deixou para amanhã, né? Porque a gente fica assim, aí depois recupera, depois recupera. Eu brinco muito que, assim, aquela mesma pessoa que te oferece aquele bolo que vira para você e fala assim, pode comer, come. Quando você está grávida, você pode. Você está grávida, você pode. É aquela mesma pessoa que vai te visitar em casa ou na maternidade mesmo e vai sair falando, nossa, mas fulana, fico, olha, não, me olho. Eu tenho uma raiva disso. Nossa, eu vou ficar com raiva de todo mundo que vai me oferecer bolo agora. Eu realmente fui dessa cultura, né? Nas duas gestações. A primeira eu ganhei 9 quilos, que é um ganho super bacana. A segunda eu ganhei 7. Então foi um ganho muito bom, né? E na segunda, então, eu desfrutei da amamentação com uma tranquilidade. Eu não estava nem aí. Assim, com um mês eu estava realmente me sentindo bem, feliz para botar um croppedzinho barriga de fora porque eu fiz o mês de primeira vez de adversário da minha filha e eu estava de barriga de fora e estava me sentindo linda assim. Mas o que você tem que observar? Eu sou uma pessoa que tem um lastro de atividade física de anos, né? Eu fui atleta, sou atleta desde criança, então meu corpo tem uma memória. Eu tenho um estilo de vida de alimentação muito saudável. Isso não é um problema para mim. E amamentou? Amamentei até quase 2 anos. E a gente tem muito tempo que eu parei de amamentar. Te impede de fazer, porque assim, a gente faz vários tratamentos. Muito. Te impede de fazer muitas coisas. Que usa hormônio. Vamos falar a verdade. As pessoas usam hormônio. Tem um gelzinho aí que você passa. Você amamentando, você não pode fazer isso. O que eu observo, tecnicamente falando, é que aparece às vezes uma foto de uma atriz ou uma celebridade, uma modelo super magra, barriga chapada, não sei o que. E logo vem a notícia triste de que ela não conseguiu mais amamentar. Aí, para mim, é muito claro. Sempre aquela foto sarada vem associada ao normal inteiro. Mas eu sempre tenho um texto jornalístico, um contexto muito bem desenvolvido, em que te convence em casa de que foi uma história triste e de que ela não amamentou. Quando a gente sabe que existem mães que adotaram seus filhos, fazem um processo de desejo tão forte de translactação, e que pelo desejo e por técnicas elas lutam e elas conseguem amamentar seus filhos. É, mas também é perigoso a gente falar que sempre... Então, eu luto falando que é sempre. Porque a gente não sabe a história mesmo. A gente não sabe, é isso que a gente quer dizer, a gente não sabe. A gente não sabe de cada um. Então, o que cada um vai escolher para si? Escolhe o que você quer. Apenas do tipo de trabalho, a pessoa tem que voltar logo em forma. Eu voltei a trabalhar com 45 dias, gente. Eu voltei a trabalhar com 45 dias, mãe. 45 dias, a Fernanda Gentil me chamou para fazer Mamãe Gentil e eu estava gravando. Ninguém sabia que eu estava ali gravando com o bebê aqui do lado, praticamente sempre, e amamentando. Dava pausa, tipo, aqui, corta, e amamentar. Então, eu fiz uma escolha, né, de não ganhar muito peso e manter um estilo de vida muito saudável porque eu sabia que eu ia ter que voltar a ativo o mais rápido possível. E meu pai fez uma comigo que eu vou contar. Vocês fazem muito. Eu devia estar ali, né, quando a gente gravou esse programa na Alagoa, eu acho que eu estava com dois meses. Nesse dia, eu estava com uma mastite, que vocês não fazem ideia. Eu estava com uma mastite de febre. Mas eu até gravei... Mastite, é quando... O peito deu aquela empedrada naquela madrugada. Estava doendo um pouco. Tipo, acumulou. Acumulou. Tipo, ela é muito pequena. Então, são os ajustes de demanda de fluxo de leite que vão descendo. Então, assim, eu fui lá, amamentei no carro, encontrei a produção toda. Ele disse, não, você acha que dá pra gravar? Eu falei, não, estou tranquilo. Tipo, assim, estou... E dói isso? Dói. Quando em pedra mesmo, dói. E eu acordei... A Mel dormiu, acho que, um período de cinco horas seguido. E, normalmente, ela acordava de duas em duas horas. Só dela ter dormido cinco horas seguidas, o meu peito encheu de uma tal forma que eu... Se vocês forem ver, eu estou nesse vídeo da caminhada na lagoa. Eu com o peito aqui, assim, enorme. E tem umas nuances nos vídeos que mostram uma barriguinha. Tipo, assim, uma pochetezinha. Mas eu ficava até pra produção, assim, gente, preste atenção, você não vai vazar. Mas foi uma coisa que eu vivi, que nem vocês, né? E eu nem era desse meio. E a gente está aqui fazendo, na verdade, um bate-papo e também falando... Cara, a Maíra também está controlando. Mas a gente controla porque a gente tem um parto. Tinha uma expectativa de parto, a gente tem uma saúde, hábitos de vida, mas... A gente tem um pacto. A gente tem um pacto. Não, pacto não. A gente tem um parto pra... Tem uma expectativa de parto, né? E a gente tem que diminuir os riscos pra esse parto. Então, assim, ontem você me deu uma notícia que eu achei incrível. E que eu já esperava que isso fosse acontecer. Gente, são gêmeos. Não, loucura. Não, não. A glicose da Maíra está melhor do que já foi na vida dela, sabe? E isso... Não, eu fiz agora, ontem. Dentro de uma gestação, isso é o melhor que eu poderia ouvir. Porque a gente está vivendo o momento de risco de diabetes gestacional. A gente está com 29 semanas, as mães que estão em casa grávidas... As grávidas que eu... A maioria passa por isso. E todo mundo fala, ah, eu estou com a diabetes. E por que a gente não chegou nisso? Porque você adquiriu hábitos mais saudáveis pelo Gael, que a gente está com uma atividade física controlada, com objetivos para essa gestação, que naturalmente vão te gerar resultados estéticos. Não tem como. A gente está fazendo o controle de um ganho de peso, que a gente se excedeu um pouquinho no início, e agora a gente está segurando um pouco a balança, e a gente está tendo resultados, inclusive, nos exames de sangue, né? Nos resultados metabólicos. E é isso que a gente quer. É, uma gravidez saudável, uma mãe saudável e um filho saudável. E que aí você vai estar tranquila para poder cuidar do seu filho no pós-parto. E eu penso assim, alguém que não precisa se esconder. Porque você vê muito quando o artista ou a celebridade... Se esconde porque ele não tá bem. Engordou. Você vê que ela some, né? Sumiu no pós-parto e de repente aparece essa... Linda maravilhosa. Sabe, para as pessoas não se esconderem mais. Só as pessoas. Não tem que se esconder. Se fiquei muito magro, se fiquei muito gorda, se fiquei... Não tem que se esconder, gente. Acho que é isso, é o nosso recado hoje, né? É isso. Agora vamos... Tem que malhar, né? É, medir direitinho. Melhor possível, tá? Ah, não, mas agora eu posso relaxar porque eu posso... Né? Não. Cagou, depois eu posso usar um Photoshop? Não. 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 Ai, Gaelzinha. Então vamos? Vamos. Vamos dar uma caminhada. Gente, gostaram do papo, gente? Comenta com a gente que a gente continua esse papo com vocês nos comentários. Entra lá, pode comentar, pode dar sugestão. E se inscrevam. Inscrevam no canal, deixem sugestão de pauta e a gente tá aí pra bater um papo com vocês. Beijo.